E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês. Mas antes vamos àquele bate-papo rápido. Esse mês o Aftermath tá sorteando um monte de jogo pra quem é apoiador do canal. Então se você escolher qualquer nível, forte abraço, compadre ou brother, você participa de um sorteio de um kit da Paper Games com Hanabi e um Quem Foi. E também participa de um sorteio de um Pequeno Príncipe. Mas se você escolher o nível compadre ou o nível brother, além desses dois sorteios, meu amigo, se segura só, você participa de um sorteio de um Five Tribes, cara. Ou seja, esse mês tá recheado pra quem é apoiador do canal. Basta você escolher qualquer nível pra participar dos dois sorteios que eu falei primeiramente e se escolher o compadre ou brother, além do Pequeno Príncipe, do Hanabi e do Quem Foi, participa do sorteio do Five Tribes, mais um voucher pra comprar uma blusa, uma camisa maneiríssima no site da Turnos, que é a nossa patrocinadora. Sacou? Então, cara, vai embaixo, clica no link do PicPay, escolhe um plano, ajuda o Aftermath e o Aftermath te dá uma moral também. E antes de começar a responder as perguntas de hoje, não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física, mas que também é uma loja online. Então na descrição do vídeo tem um link pra ela, você pode clicar lá, dar uma olhada nos preços, ver o frete, é bem bacana, compra lá, ajuda o Aftermath, ajuda a Estante, que todo mundo se ajuda. E também não esquece de visitar a Turnos, que faz umas camisas maneiríssimas, canecas, porta-dados e uma bolsa, meu amigo. Sensacional pra carregar os seus jogos. Chega de papo e vamos começar ali as perguntas de hoje. Hoje não tem celular, vai aqui pro notebook direto. Vamos começar pelas perguntas dos apoiadores, do Isaac. O Isaac é o cara que, meu irmão, tá usando perfeitamente o nível de apoio dele do Aftermath. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Isaac? Na sua opinião, qual o benefício que os jogos de tabuleiros trazem pra crianças, jovens e adultos? Cara, a sociabilidade. Por exemplo, você tá trazendo de volta as pessoas pra perto. A gente passou por um momento onde a tecnologia afastou as pessoas. Tem um amigo meu que tem uma frase muito boa. A internet, as redes sociais, ela afastou quem tá perto, né, e aproximou quem tá longe. Às vezes eu falo com um amigo meu que mora fora do Brasil mais do que um amigo meu que mora aqui na minha esquina. O Jogos de Tabuleiros, ele faz isso. Ele traz as pessoas pra perto de novo. fazem as pessoas se sentarem na mesa e se entreterem juntas com um objetivo único na mesa, né. Tá certo que tem a galera que fica com o celular na mão. Eu mesmo, às vezes, com o celular na mão. Porra, o coelho toda hora tá com o celular na mão jogando. Mas, enfim, pra mim o benefício é esse. Juntar as pessoas de novo em volta de uma mesa pra jogar e se entreter juntos. Agora aqui de outro apoiador, o Anton Miraf. Desse Antônio alguma coisa. Board Game Arena ou Tabletopia? Cara, parece que os dois são linguagem, mas não são. O Tabletopia, ele é um simulador de jogo tabuleiro real. Você vai chegar ali, vai ter o tabuleiro montado, tem que pegar a pecinha, arrastar a pecinha, colocar a pecinha pra cá. Tem que fazer isso tudo. E se você for designer de jogo, ele vale a pena porque você pode montar o seu jogo ali e demonstrá-lo. Mas no Board Game Arena, ele tem muita interface com automática. No 7 Ones, as cartas já vão pra um lado e pro outro. Você seleciona a carta, ele já bota a carta no lugar. Ele já tem uma inteligência artificial rodando ali. Então, se você quer jogar, Board Game Arena é melhor. Agora, se você for designer, pega o Tabletopia, que você consegue criar os seus jogos ali e demonstrar pra quem é fora da cidade que você mora, por exemplo. Daniel CDI, já passou por algumas crises de ter muitos jogos e não ter tempo pra jogá-los? Cara, teve uma época, acho que foi em 2014, 2013 e 2014 foi um dos anos que eu mais trabalhei. Mercado no Rio de Janeiro pra Constituição Civil tava bombando, era Copa do Mundo, Olimpíadas, então o que não faltava era trabalho. Então, como eu dava muita aula, eu dava aula de segunda a sábado. Eu só ficava com os domingos livres, então eu só podia jogar domingo. E era complicado, porque era o dia que eu tinha que sair com a minha namorada na época. Então, foi uma época que realmente foi complicado arrumar tempo pra jogar. Mas depois, com a crise do mercado de construção, eu comecei a trabalhar menos, tipo, eu trabalhava de segunda a sábado. Hoje, nesse exato momento, eu só tô com consultoria de projeto segunda e quarta. E terça e quinta, eu faço home office com a empresa. Então, eu tenho uma flexibilidade melhor de horário pra poder trabalhar. Então, eu tô conseguindo jogar mais. Mas já teve isso mesmo. Foi bem complicado. Eu tenho um monte de jogo na estante e não consegui ter tempo pra botar na mesa. Aqui de outro apoiador, Júlio César PR. Júlio César também, gente boa pra cacete. Por que o board game em São Paulo é mais popular que no Rio? Qual seria a estratégia pra mudar isso? Júlio, eu não sei quais são os dados que você tá usando pra dizer que em São Paulo é mais popular do que no Rio. Só pra você ter uma ideia, no Rio tem eventos, evento, com monitor pra te ensinar a jogar, pra pegar as minhas na ludoteca, abrindo as mesas, ensinar você a jogar quase todo dia, cara. Toda terça-feira tem o Panis na Tijuca, que é um evento semanal, não é de loja, não é de nada, acontece numa padaria e às vezes acontece na estante 42, mas com monitores pra te ensinar a jogar. Então, eu não vejo muito esse lance de que em São Paulo é mais evoluído. Eu vejo o pessoal de São Paulo reclamando que não tem com quem jogar, não tem aonde ir. Você tem alunos do Deirinho em São Paulo, que tem monitor, mas é mais pra sair, pra comer e tal, não pra jogar, propriamente dito. O Rio tem um cenário gigante, então eu não sei até onde esse é mais popular em São Paulo ou não. O que eu acredito, o que eu penso, é que a gente precisa expandir pra fora desse enche o Rio-São Paulo. A gente tem muito Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, vamos pra lá. Muita gente tá especulando sobre não ter mais diversão offline no Rio de Janeiro, talvez possa ser por isso que você tá pensando que no Rio de Janeiro a coisa diminuiu. Mas hoje, pra quem tá no Rio, é indiferente o diversão offline ser no Rio e São Paulo. Eu gostaria muito que tivesse uma diversão offline fora desse eixo Rio-São Paulo, pra gente diversificar. Porque não adianta Rio e São Paulo tá bombando e o resto do país também não tá acontecendo no cenário. Então, revê esses dados aí, me manda mensagem, você faz parte do grupo de apoiadores, me diz aonde que você viu esses dados de que em São Paulo é mais popular do que no Rio, que eu acho difícil, até pelo cenário que o Rio tem de jogatina, beleza? Pra gente poder ver como é que tá esses números aí. F Maluf, quero entrar no mundo dos jogos de fazendinha, mas pré-requisito é que o jogo seja bonito. Cara, então vai jogar jogo de fazendinha no Facebook, cara, porque os jogos de fazenda, assim, bonitos e tal, você quer, é raro. Se você considerar plantar uva ser um jogo de fazendinha, você ter uma vinícola ser um jogo de fazendinha, o Vichy Country pra mim é o mais bonito, tem o tabuleiro mais bonito ali. Mas os outros são bem normais, né? Mas pra mim, como muita gente já sabe, o meu jogo preferido de fazendinha é o Lagranja. Sacou? Mas se a sua pré-requisito for jogo bonito, cara, eu acho melhor você nem começar a tentar euro, porque vai ser meio difícil se encontrar jogo bonito ou euro. Falmeida Lopes, o que define o peso de um jogo? Pesado, médio ou leve? Cara, no Board Game Geek ele define isso bem bonitinho, lá pra você poder dar a nota e tal. Eu considero o seguinte, um jogo onde ele tenha N opções e que essas opções vão desencadear outras coisas acontecendo, pra mim ele é um jogo pesado. Aí você vem pros jogos leves. O leve é um jogo que tem um tipo de cobrança de raciocínio e tal, não sei o que, mas as decisões que você toma não vão desencadeando várias outras decisões, inclusive pra outros jogadores. Sacou? Então, por exemplo, você vai jogar um Lisboa. No Lisboa, dependendo da ação que você for pegar, você precisa de determinado tipo de recurso que você deve ter pegado antes. Então você tem que fazer um planejamento mais a longo prazo. E quando você ativa determinada ação, outro jogador pode ativar aquela ação também. Então você tem que pensar se vale a pena pra você, porque se você pegar outro cara vai poder usar também, então isso é que faz um jogo ficar pesado. Quando ele tem um leque de opções que vão desencadear várias outras coisas. E o médio é o que consegue ficar entre o leve e o pesado aí. E essas suas opções de jogabilidade. Vinícius Silveira. Fala Fabrício, beleza? Beleza, cara. Quatro horas em um jogo ou quatro horas em vários jogos? Depende do dia, depende muito do dia. Por exemplo, se é um sábado à noite com amigos, eu prefiro quatro jogos em uma hora cada um pra todo mundo se divertir, curtir e tal. Agora se é durante a semana, quero jogar um jogo mais pesadinho, quatro horas em um jogo só não tem problema também não. Eu acho que vai depender muito do dia e do que você quer, do que você está afim de jogar. Pergunta da Renata da Seven Geek Family. Gente boa, família que eu gosto muito. Você tem se atualizar algum vídeo de lista de jogos? Já tem algum merecendo atualização? Bem, eu comecei as listas de jogos ano passado, 2018, que eu comecei a fazer listas por mecânicas, porque muita gente queria conhecer as mecânicas. Então na lista, além de eu explicar o que a mecânica faz, eu dou meus dez jogos preferidos dentro daquela mecânica. então a minha ideia, mas agora setembro, mais ou menos setembro, outubro, vai começar o Top 100. Então a ideia é até outubro terminar as listas de mecânica para fazer o final de ano com o Top 100 do Aftermath sendo o Top 10 na última semana do ano. Então eu ainda não vejo necessidade de refazer a lista de jogos ainda não, mas eu vejo, eu penso muito em refazer vídeos de review. Por exemplo, o primeiro ano do Aftermath, se eu não me lembro até o review do Tikal, que é o review 63 ou 60 e pouco, não me lembro agora. Eu gostaria de refazê-los porque eu não tinha esse esquema de divisão de bloco ainda, de explicação de regra, de mostrar os componentes e tal, era só eu falando com a câmera em contraplangir. Então eu penso em refazer, mas para isso eu teria que zerar os jogos que eu tenho na fila para poder colocar ainda, jogos que saíram mais novos e tal. Claudio Marcross, gente boa, doutor, dicas para aumentar a vida útil dos jogos, como guardar componentes. Cara, isso vai depender muito de onde você mora. Se você morar num lugar muito úmido, eu recomendo que você compre aquelas caixinhas anti-mofo. Tem até um conselho lúdico que eu falo sobre isso, como cuidar do mofo, proteger do mofo. Agora, no geral, por exemplo, os meus aqui ficam perto da janela. Essa minha janela bate sol o dia inteiro, então eu sempre procuro deixar a janela, a cortina fechada para o sol não bater e descolorir, queimar a caixa. Mas, volta e meia, eu mudo aquela ali, pego a cortina, jogo para cá para deixar o sol bater em cima mesmo para diminuir a umidade. Ainda mais nesses dias frios, onde o tempo está mais frio, está mais nublado e tal, aí eu passo a cortina para cá, bate o sol ali em cima para tentar espantar um mofo. Então, você tem que saber mais ou menos o que acontece na região que você mora. Agora vamos aqui para as perguntas que as pessoas mandaram para mim pelo Instagram, a galera que segue o Aftermath. Vale comprar todas as expansões direto ou melhor usar o valor para encontrar jogos novos e ir comprando essas expansões com o tempo? Cara, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que você quer saber se vale a pena comprar expansão ou guardar o dinheiro da expansão para comprar jogos novos. Isso vai depender muito, depende muito do jogo. Por exemplo, Terraform Mars ele é um jogo puro e com as três expansões ele é um jogo que cresce muito. Ele deixa de ser um jogo médio e passa a ser um jogo mais pesado até pelo tempo que ele leva. Então, para mim, vale a pena comprar as expansões do Terraform Mars junto com o jogo base. Mas, para outros, a expansão só vai dar rejogabilidade, então você precisa jogar muito. Por exemplo, o Mansion of Madness é um jogo maneiro, segunda edição, ele é um jogo maneiro, bacana, mas você já comprar com a expansão, você vai ter que jogar um monte de missão da caixa base para depois precisar usar a expansão. Então, eu acho que não vale tanta pena nesse caso. Mas, tem jogos que sim. Então, você tem que também mais ou menos, tem um monte de gente fazendo review, criando conteúdo, vai vendo o que a galera acha e tenta balizar. Então, eu faço, eu meço muito assim, no Terraform Mars para mim vale a pena comprar as expansões, principalmente a Prelude, para dar uma acelerada no início do jogo. você curtiu o jogo mais, não fica naquela coisa de ah, vou farmar, você já começa mais acelerado. E o do Mansion of Madness, que você compra uma expansão, que são novas missões, que são novas miniaturas, mas que só vale a pena se você já jogou muito as que estão na caixa base. Você acha que o hobby está crescendo ou estagnado? Isso bate meio com a pergunta que o Júlio César fez. Mas, cara, para mim está crescendo. As editoras, cada vez surgem mais editoras, agora a gente está em um processo de editores se juntarem, porque você precisa ter uma gama de títulos, você tem que ter um portfólio grande de títulos para poder se manter no mercado. Então, para mim, o mercado continua crescendo. Vide o diversão offline que esgotou os dois dias de evento, os ingressos esgotaram. Fala, Fabrício, só no Tens não se joga, estava lá jogando. Eu te vi lá. Pô, chega para trocar uma ideia, cara, não tem problema não. Mas vamos lá, a sua pergunta é alguma dica de jogo na pegada do Vite Country? Cara, o Vite Country está sendo bem falado hoje, né? Cara, na pegada do Vite Country, mas um pouco mais pesadinho é o Lagranja, que é fazendinha, cultivar coisas, plantar, recolher, cumprir contratos. Seria esse aí, seria o Lagranja na pegada do Vite Country. Vamos para mais uma aqui, sei que são diferentes, mas se tiver que escolher, comprar. Clãs da Caledônia ou Vite Country? Mais um Vite Country. Cara, vai depender muito do nível de complexidade que você quer. O Vite Country é um jogo leve, ele é um eiro leve, e o Clãs da Caledônia é um eiro pesado. Pesado não, médio. Ele é um eiro médio. Ele vai te cobrar bastante coisa ali. Então, se você quer um jogo mais leve ali para jogar com os amigos, jogar até 6 pessoas, vai de Vite Country. Quer um jogo mais pesadinho, Clãs da Caledônia. Fala aí, compadre, fala aí, meu amigo, esse cara aí é uma gente boa lá de Cabo Frio. Você acha que os preços dos jogos estão subindo? Muitos na faixa dos 500 conto. Cara, vai subir. Olha o preço do dólar. A gente faz tudo lá fora, tudo na China, indexado ao dólar. Se o dólar subir, o preço do jogo vai subir. Isso é fato. Não tem para onde correr. E os jogos que estão saindo a 500 reais são jogos com uma produção bem maneira, com miniatura, com peça pra cacete. Então, tem que ser 500 conto mesmo, cara. Mas é isso, é o dólar. Não tem muito para onde correr, não. Agora, essa pergunta aqui, duas pessoas fizeram, né? Qual é o seu palpite para o Spill Dejar desse ano? Bem, para quem não sabe, saiu a indicação do Spill Dejar. E são três categorias, né? Eu me concentro mais na Kennedy Spill, né? Que é como se fosse os jogos pesados. E esse ano está participando o Carpe Dian, o Detective e o Wingspan. Desses três, eu joguei dois. Eu joguei o Carpe Dian e o Wingspan. E o Detective, eu não joguei, mas um monte de amigo meu jogou e todo mundo fala muito bem dele. Ainda mais a galera que também jogou o Time Stories, que é um dos meus jogos preferidos, que falou que o Detective vai bater de frente ali com o Time Stories. Mas, enfim, se eu tivesse que escolher entre Wingspan e Carpe Dian, Carpe Dian, eu escolheria facilmente o Wingspan. Eu não suportei o Carpe Dian. Ah, é do Stefan Feld. Porra, maluco. A paleta de cores, o cara estava com a maior má vontade na hora de escolher. É que nem o Burgundy, com um monte de verde, só que o Burgundy é bom. você não consegue identificar direito as coisas, tem aquela mecânica de ir para um lado e ir para o outro para poder pegar os tiles, ficar fazendo um tile placement. Eu não gostei, não achei maneiro mesmo, acho o mais bacana o Wingspan, e a minha torcida está até o momento para o Wingspan. Vai que eu jogo o Detective até dia 22 do mês que vem, de julho, que é quando sai... É julho? É julho que sai o resultado? É julho. Então não é mês que vem, mês que vem é junho. Então é só julho, dia 22 de julho sai o resultado do Spill Deja. Então se até lá eu jogar o Detective, pode ser que ele entre no lugar do Wingspan. Qual o Family Game ou Party Game para jogar com muita gente? 10 ou mais pessoas? Cara, tem o Top 10 Family Game e Top 10 Party Game aqui no canal. Você pode dar uma olhada lá para você ter uma ideia. São 20 jogos aí para você escolher e que tem muito jogo lançado no Brasil. Agora, para jogar com mais de 10 pessoas não tem como não ser ele. É o Códigos Secretos que é o Codenames. Eu não sei como é a Devir lançou no Brasil. Deve ser Códigos Secretos. Deve ser por aí. Mas a Devir lançou no Brasil e ele é um jogo que você pode pegar um galerão e botar metade para um lado metade para o outro e sair, meu irmão, se divertindo. É bem bacana. Então fica essa dica aí Códigos Secretos ou Codenames. Eu não sei como é que a Devir traduziu. Meu grupo joga muito Projeto Gaia. Partir para o qual depois desse? Cara, se a galera quiser continuar trabalhando aí hardcore, pesado, fritando a mente, Lisboa é uma ótima opção. O Terraform Mars com todas as expansões também é uma ótima opção. Saiu agora no mercado também o CO2 é uma boa opção também. É tudo jogo aí de frita cérebro aí, meu irmão, para sair torrando todo mundo. Então se quer continuar nesse mesmo nível de brainstorm aí é para esses jogos aí que você tem que partir. Essa aqui é bem bacana, hein? Por que Dwarf 7 Inverno quase não é falado aqui no Brasil? Para um jogo de designer brasileiro teve zero atenção. Bem, para quem não conhece o Dwarf 7 Inverno é a sequência do Dwarf 7 Fall, que é o outono, do Luiz Bruê. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto dos jogos do Bruê. O Covil lá, o Covil, Mestre das Trevas, Mestre das Trevas? Acho que é. Eu gostei, é um era control bacana. O Dwarf 7 Fall do outono, eu gostei bastante dele. Acho ele bem legal, é uma influência diária bem legal, bem bacana. O Inverno foi lançado no Brasil, mas cadê ele? Eu não recebi para fazer review, eu não conheço ninguém que tenha recebido o jogo para fazer review. Então eu não joguei, eu não sei qual é do Dwarf 7 Inverno, o Winter. Ele é bacana, o pessoal tem falado bem dele, mas eu não joguei. Então não tem como criar conteúdo se a gente não recebe o jogo para poder jogar e para poder fazer esse conteúdo aí para vocês. Então é triste porque eu gosto muito da série dos jogos do Bruê, mas não tive contato com o jogo. Quanto vale a pena esperar pelo reprint ou pegar um usado? Se for jogo muito antigo, não espera o reprint porque vai demorar, já pega logo o usado. Mas se for um jogo antigo que tenha licença de alguma editora nacional, é bem provável que saia o reprint dele. Exemplo, o Power Grid é um jogo antigo, mas ele tem a licença pela Galápagos, então vai sair o reprint dele agora. Mas se você quer o El Grande, o El Grande é um jogaço, só que não tem licença dele com ninguém no Brasil. Se sair reprint, é só lá fora. Então se você conseguir um usado, eu acho que vale a pena você pegar ele aí, que vai fazer a diferença para a sua coleção. Ainda mais que são jogos antigos e jogos bem bacanas de se jogar. Essa aqui chega até a ser engraçada, não consigo parar de comprar jogos. Cara, vê os vídeos anteriores aí, tem um monte de vídeo que eu falo aí de como você administrar a coleção, como comprar, como se comportar com lançamentos, tem um monte de coisa ali para trás. Muita gente não consegue isso em controlar mesmo não, mas vê os vídeos anteriores aí que eu vou conseguir te ajudar em algum ponto. Agora vamos ler a última pergunta do dia, uma pergunta que eu achei bem bacana. Quais os melhores jogos de Row and Paper? Row and Paper está bombando no Brasil, está chegando um monte por aí, e cara, eu gosto muito do Avenui para jogar com o maior galerão, e o Cartógrafos que acabou de sair para jogar ali com um grupo menor, porque ele é um pouco mais pesadinho do que o Avenui, ele cobra um pouquinho mais de atenção. Então hoje no mercado brasileiro você tem esses dois jogos bem bacanas aí, o Avenui da Paper Games e o Cartógrafos que sai agora pela Grock Mandala, Ludofi. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui, foram mais de 20 umas perguntas, você sabe, não dá para ler a pergunta de todo mundo aqui, mas lembrando que se você quer ter a sua pergunta lida, é só virar apoiador do Aftermath em qualquer nível, que no próximo Conselhos Lúdicos eu leio a sua pergunta. Na descrição do vídeo tem um link para o PicPay, é só pegar qualquer plano ali que você já faz parte da família Aftermath no PicPay e já pode mandar a sua pergunta para a próxima edição. Também não esquece que se você é novo aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação, assiste esses dois vídeos aqui do lado, beijo, forte abraço, até mais!